Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo. E hoje você vai fechar a sua runa. Você sabe que todo o Rápido de Resp tem especial aqui no Tibia Papo. Então eu quero agradecer ao Rei dos Coins por sempre patrocinar e apoiar o canal. Utilize o cupom TIBIAPAPO que me ajuda muito. O Nuping também, jogue sem lag, 3 dias graças na descrição. E o Tibia Play pra quem curte brincar de Tibia Coins. Muito obrigado pelo apoio dos nossos patrocinadores. E também pela galera do Cafezinho. Com apenas R$2 por mês, você ajuda a manter o nosso canal aqui com conteúdo diário pra vocês. Nós separamos 100 melhores bestiários pra você poder fazer nesse Rápido de Resp tranquilamente. Todos os respais estarão inscritos no vídeo e também na descrição do vídeo. E vale lembrar que qualquer dúvida é só pesquisar na wiki do jogo. E nós vamos dividir esse vídeo por cidades. Então nós vamos passando de cidade em cidade pegando os melhores resps pra você poder fazer. Na cidade de Venório. Stone Fierre você faz 25 pontos tranquilamente em Venório. Dá pra você fazer tanto o level baixo quanto o level alto. E se for o level baixo, leve Stealth In. O Bestiário de Slug é tranquilo de se fazer. Apesar de ser algo meio é... Mas é muito da hora de você fazer. Eu gosto mais de pegar montaria, mas tem gente que gosta do Bestiário. E são 15 pontos fáceis. Swamp Troll é bem tranquilo de você fazer também. São 15 pontos tranquilamente se faz em Venório. E além disso ainda forma uma graninha com a Medicina e Pouch. O quarto lugar é o Lar dos Elfos, Shadow Thorn. Onde você faz muito dinheiro por causa dos itens em Bennett, a Holy Orchid. E faz 45 pontos tranquilamente. Agora se o lugar estiver transformado com os Elfos de Fogo. Você consegue fazer Bestiário também muito mais rápido e tranquilo. O caminho para Shadow Thorn tem várias criaturas que ficam ali. Como por exemplo Swamp, Snake e Adventure. E você forma 35 pontos tranquilo. Na Orc Fortress você consegue fazer muito Bestiário e dinheiro para Friar Caut. São mais de 75 pontos tranquilamente. E você ainda farma os itens como Orc Xamanique Staff. E você faz um dinheiro tranquilo e uma XP legal level baixo. O Amazon Camp é outro lugar maravilhoso para se fazer Bestiário. Faz Amazon e Valkyria. 30 pontos e ainda pega item de Implenance. O D'Eler da Poi é o melhor lugar para se fazer Dragon Lodge dentro do Tibia. São 25 pontos tranquilos e se fazer o Dragon ainda ganha um pontinho a mais. Lá você faz muito rápido esse Bestiário. E também você upa muito bem se você for Mage level baixo. Outro lugar maravilhoso é a DT City da Poi. Que é depois da alavanca que você pode pegar o atalho da porta. Lá você faz 250 pontos muito rápido. E além disso faz experiência e dinheiro. A Giant Spider é a Plains of Havoc. Você consegue fazer 25 pontos. E se fizer a Tarântula fecha 40 pontos no total. Lá é muito tranquilo e rápido de se fazer. E um bom jeito que os Friacauts poderem fazer o Bestiário. O Outlaw Camp você fecha o Bestiário de Smuggler tranquilamente. 15 pontos só na Fire Bomb suavinho. E também dá para você fazer as outras criaturas ao redor. O Desert Rite Glade que é onde fica o Cyclops Dormi Howler. Que é o Portal Verde. Você faz 55 pontos de Bestiário na Mamata. Só é um pouquinho chato porque as criaturas não dropam nada de legal. Mas lá é um Bestiário muito fácil de se fechar. A Dark Catedral dá para fazer mais de 130 pontos e somar todos os andares. Dark Catedral é um lugar rápido e obrigatório a se fazer em todo o rápido resto. A Troll Cave que fica no Norte. Você consegue fazer 20 pontos mais tranquilamente. Só fazendo Troll e Troll Champion. Cidade de Thais. Em Thais dá para fazer a Troll Cave no Leste. Que são 30 pontos tranquilo. Lá tem Troll, Troll Champion, Snake e alguns bichinhos a mais para você poder fazer. Tem o Dark Portal. Que também tem Necromance e várias outras criaturas. E você fecha mais 75 pontos lá. Lá é um lugar onde pega experiência, dinheiro e você ainda faz uma XPzinha legal. O Monte Externo é um lugar muito bom para você poder fazer o B-Chave de Ciclope sendo Friacaut. É uma saída muito boa para quem não tem prêmio dentro do jogo. O Bate de Sul de Thais. Você faz muito rápido junto com a Snake. E consegue fazer 10 pontos tranquilo nesse lugar. Minit Wally é o melhor lugar para se fazer Minotauro. Você faz 45 pontos e além disso termina na Mamata teste de 4K de Minas. A cidade de Cazordum, além de ser uma cidade muito profunda, também possui grandes bestiários. Como em Older World, onde você faz o Stable Sparkle e outras criaturas ao redor fazendo 50 pontos tranquilamente. Tem as Minas de Dwarf que são bem variadas. Você consegue fazer 45 pontos fácil. Temos também Lava Lunker com 50 pontos ali dentro. E junto com a Lava Lunker dá para você fazer também um outro respawn. A Ravenous Lava Lunker. Que são 25 pontos muito fácil. Temos também a Upper Spike, que é para o level 25 a 49. Onde você faz Mami, Crypt Shambler e outras criaturas. São 140 pontos ali dentro se você souber explorar muito bem o respawn. Tem a Middle Spike, onde você faz mais ou menos 175 pontos. Se você for level 50 a 79. Lá farma dinheiro, lá faz task, lá faz tudo o que você quiser. E temos por último a Lower Spike, que é para o level 80 a mais. Onde você faz bestiários que chegam a somar 250 pontos. E dá para você fazer em dupla, em trio, em 4x, tranquilamente. Temos também um lugar que poucos sabem, que é a Eyes of Evil. E lá você faz o Hot Dog, é sério. Você faz o Hot Dog. E somando todas as criaturas da Eyes of Evil, você faz 250 pontos. E temos um lugar mais escondido ainda, que é a Lost Dwarven Caves. Onde tem o Lost Hush e outras criaturas. São 100 pontos fáceis ali dentro, mas as criaturas batem muito. E eu só aconselho você a ir lá, caso você esteja realmente desesperado por bestiário. Na cidade de Cardin temos Femur Hill, onde você pode fazer os Goblins tranquilamente. 30 pontos na mamada. Lá em Femur Hill também você encontra Black Sheep, onde você faz 5 pontos tranquilo. Você teria coragem de fazer meu bestiário, mano? E um lugar secreto muito bom para se fazer Witch, é o lugar onde fica o Eclipse. Onde você faz a task da Inquisition das bruxas. Lá você consegue fazer um bestiário tranquilo de Witch, muito rápido. E fecha 15 pontos tranquilo. O Cult de Cardin você também fecha 150 pontos muito rápido lá dentro. E é muito bom para PT 4X ou até mesmo Knight level alto. O Ghostlands também é um lugar favorito para mim. Você faz 50 pontos tranquilo lá dentro. E é um lugar rápido de se fazer, porque poucas pessoas lembram de Ghostlands. E o último respawn de Cardin é o Forest Fortress Camp. Onde você faz 50 pontos e ainda farme uns itens para ganhar o dinheiro. Agora nós vamos para Abedendor. Nós temos Hellgate, que é longe pra caramba. E lá você farma Furious Fire Elemental bem tranquilo. 25 pontos. Nós temos o Ghost Wolf mais Gloom Wolf. Onde você fecha 30 pontos muito fácil se o seu servidor tiver a World Chain. A Poach Cave no sul de Abedendor. Você farma Hunter mais Poach e faz 30 pontos suave. E também na Poachers Cave você faz Wolf, Warwolves, Beard, Boars mais Wyvern. Que são quase 75 pontos ali dentro. E também tem uma Cave de Troll, onde você faz 5 pontos tranquilo. Agora vamos para a minha cidade favorita do tíbia, Yalahar. Eu vou separar Yalahar pelos quarters que ele tem. Nós vamos primeiro para o Alchemist Quarter. Lá você faz Muta Ted Uma tranquilamente, 25 pontos. Muta Ted Hat na Hunt lá você consegue fazer 140 pontos se fizer todas as Gloves. E também os Bunk Hiders, onde você faz 25 pontos tranquilo. No Arena Quarter você consegue fazer o Gladiator tranquilo, 15 pontos. No Magician Quarter você consegue fazer o Dark Magician e os amigos dele, 50 pontos mais. Blue or Green de Gin, 50 pontos. Os Cults que dá muito dinheiro, que é o Aqualite of the Boots, entre outros, 50 pontos. Necromancer você faz lá tranquilamente, 25 pontos. Hell's Paw Hunt, onde você faz 75 pontos fácil. E a Warlock Hunt, onde você faz 25 pontos tranquilamente. No Foreguin Quarter você faz Ork, 75 pontos. Elf, 45 pontos. Pirata, 75 pontos. E o Ciclope de Mistrok, 40 pontos. No Cemetery Quarter você faz a Gold Cave, 50 pontos. Zombie Cave, 50 pontos. Zombie Cave, menos dois, 75 pontos com as manchis. Nightmare Cave, 50 pontos. Giant Spider do Norte, 25 pontos. E os Green Reaper, 50 pontos. Todas essas Hunts são muito boas de fazer bestiário bem tranquila. XP, dinheiro e tranquilidade. No Sunquen Quarter você faz Asquara, 75 pontos. É muito bom, principalmente o PMS, 150 a mais, que quer ruxar leve. No Factory Quarter você faz a Surfers, onde tem muitas criaturas, como o Bigger, entre outros. Você faz 75 pontos ali em cima. É meio chato, mas olha a pena de se fazer. E também o Working Golly Cave, 50 pontos. E se você fizer o War Wallet também, forma mais uma graninha e o bestiário, legal. No Trade Quarter você faz somente as Surfers, onde você pega os Bandits, 45 pontos. Agora nós vamos pra Vengote. Em Vengote tem a Halt Trilling Surfers, onde você faz 40 pontos ali tranquilo. Tem os Vampiros de cima, onde você faz 50 pontos, se fizer também os Bonilords. E o Castelo. Dentro do Castelo dá pra você formar muito mais de 50 pontos, com as Vampire Bridges e as outras criaturas que tem ali. O Castelo dá quase 150 pontos, se você finalizar ele. Agora vamos para a cidade, que eu adoro também, que é onde tem a minha humilde casinha em Port Hope. Em Port Hope temos a Crocodile Cave, 30 pontos mais, porque tem as Tortóis e ainda tem a parte de baixo, se você quiser. A Tarântula Cave, que só as tarântulas dão 15 pontos, se quiser fazer também os sapinhos dá mais pontos. A Ape Hunt, onde você faz as congras e os seus amigos, você faz mais de 45 pontos. Se você fizer esse bestiário, você não é time de King Kong. Tem a Banuta, andar de baixo, são 150 pontos, se você fizer Medusa, Serpente de Pau e as outras criaturas que tem aqui, como também Clay Guardian, entre outros. Temos também o Laboratório, que é um lugar secreto, onde fica muita tédio de uma em carnifilas, são 50 pontos ali dentro. É bem chato, porque as carnifilas dão para lá, mas você tem que fazer. O Azura Palace também é um lugar onde você aproveita dinheiro e experiência e faz 150 pontos fácil ali dentro. As Azuronas também são 150 pontos fácil e é muito bom para pter 500 mais e ir lá com vários amigos e terminar esse bestiário rápido. A Hidra Cave, você faz 50 pontos tranquilo ali dentro e além disso ganha uma graninha, apesar que Hidra é um bicho meio ponturo. Temos a Dwarf Cave, que é muito bom para farmar Broca e Xamanique Staff, são 45 pontos mais. E também os Terra Mites, que são 15 pontos mais tranquilo de se fazer. Cryos, que é um lugar abandonado, infelizmente, porque ela dá muita XP e muita grana. Dá para você fazer o Nightmare Ruins, onde tem o Nightmare Season e o Dead Gladiator, são 50 pontos ali dentro. E também a Giant Spider Cave, onde você faz Giant Spide, Brimstone, Bug, Dinheiro, XP e tudo aquilo que você quer de melhor. Chegamos agora na Bahia da Liberdade, Liberte Bay. Temos os cults de Liberte Bay, que são 75 pontos e dinheiro, porque dropa muito item de boima de caro. Temos os Rings também, que são 50 pontos, se você fizer junto com o Elder Ring. Temos a Earth Elemental Cave, onde você farma 50 pontos, o Earth Elemental mais o Bicho Papão. Temos o Peg Leg dos Piratinhos, onde você faz 75 pontos e farma item de Outfit e também faz a Desk. Laguna Eyes, onde é a parte das Tortois, onde você faz 45 pontos, se fizer Tortois, Tortmach, Tortois e também o Blood Crab. E também temos a Surface, onde você faz mais de 25 pontos fácil no sapinho e nas criaturinhas que tem lá na Fireball. E chegamos agora na Cidade de Edron, a Cidade da Magia, mas que não vem de Runa. Temos o Vampiro Hilero, onde você faz 75 pontos tranquilamente e ainda farma os dentinhos do vampiro pra vender. Temos a Hero Cave, onde você faz várias criaturinhas que tem lá. Todas aquelas criaturas que ficam ali em level baixo, você faz tranquilamente. São mais de 100 pontos se você fizer. E dentro da Hero Cave, temos também o Ashubara Demos, ou Ashubara Demos. A gente nem sabe falar o nome dessa criatura. Que são mais de 50 pontos, que são os Demos que nunca fizeram sucesso. Em geral, ficou nem aí pra esse bicho, é como se você nem desistisse dentro do Tibia. Temos a Hero Fortress, onde você faz mais 75 pontos. Muito bom pra PT upalar e você também faz uma graninha tranquila. Temos Ciclópolis, onde você faz os Ciclópolis mais os Dwarfs ali dentro, faz 75 pontos. Temos os Beemutes dentro de Ciclópolis, onde são 25 pontos, muito fácil de se fazer. Temos o do Wery Criaturas, onde você faz o Wery Fox e seus amigos, 75 pontos. Muito bom pra um APT level baixo fazer grana e experiência no Rapid Rasp lá. E temos também a Hot Warm Cave, onde você faz 30 pontos ali, tranquilo, dentro de ela. E agora vamos pra Daracha, Cidade do Calor. Temos a Hot Warm Cave, onde você faz 30 pontos ali dentro, tranquilo. Temos o Asp na Fireball, onde você faz 5 pontos e forma Ronicomb pra comer. Temos a Putra de Mumi, onde você faz Dinheiro e Bestiário, 25 pontos na Mamata. Temos os Minotauros, onde você faz mais de 50 pontos. E eu considero um dos melhores lugares pra fazer essa task, mas infelizmente é muito lotado. Temos a Surface de Draft, onde você faz 25 pontos, só com aquelas criaturinhas que ficam ali te apazanando. E temos Draft Inside, que é a parte dentro de Draft, onde você faz 75 pontos mais. Mas é bem chato de se fazer, mas a galera curte fazer, porque é ponto de 2 horinhas, você pega 75. E por último, o respaw de número 100 é o Dragon mais Dragon Lord, 50 pontos, que você faz tranquilo ali dentro. Esses foram os 100 respaws divididos em cidade pra você fazer no Rapid Rasp. Gostou? Irmão, compartilha. E se você viu o vídeo até aqui, escreva carne de Dragon assadinha no forno, que eu vou deixar aqui, ele coraçãozinho. Eu sou o Ricardo, e seja muito bem-vindo ao Tibia Papo. E se inscreva no canal.